Música Montar um fluxo de caixa calculando receitas e despesas não é tarefa somente de quem lida com a administração de empresas urbanas. Na capacitação tecnológica do Bioma Cerrado, vamos ver que esse trabalho é necessário também para quem investe no campo. Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas e agora nós vamos focar em uma parte que muitos técnicos, muitos produtores têm um certo temor. É sobre o fluxo de caixa, é sobre determinados indicadores de desempenho econômico e para ver que não é tão difícil esses dois pontos, vamos mostrar um estudo de caixa para o entendimento dessa avaliação econômica utilizando esses instrumentos. Custou isso. Então, aí nós temos essa fase dos projetos. O levantamento dos dados de custos e receitas para cada etapa. Eu preciso saber o custo da soja, o custo da receita da soja, para isso eu preciso ter o preço. Eu preciso saber o custo da implantação do eucalipto, eu preciso saber em outras fases o custo da implantação da pastagem. Outra informação, nós temos que a montagem do fluxo de caixa. Como vocês viram, como você viu, sem medo, sem temor de ser feliz, esse fluxo de caixa que eu percebi, que eu já viro e que eu já passei também, esse medo de poder montar um fluxo de caixa adequado para ser submetido às ferramentas econômicas. Então, nós temos o fluxo de caixa, aí temos análise econômica, utilizando as ferramentas de eficiência econômica, os indicadores do TIR, BPL. Então, são esses passos para o planejamento. Agora, mais uma vez, caro aluno, quero falar que tudo isso, para avaliar esse sistema, nós temos que retroceder, nós temos que rever o ponto de partida que foi a caracterização da região, a caracterização da unidade produtiva e a caracterização do mercado. Eu não vou colocar um componente florestal na minha propriedade se não tiver mercado. e hoje o que está acontecendo muitas vezes é isso. Nós estamos escutando de propaganda que planta isso, mas quando planta, na hora de colheita, não sai para quem vender. Então, nós temos que ter realmente ideias, um estudo de mercado para onde que vai a minha produção. Feito isso aí, nós temos que montar, para determinar os custos de produção, nós temos que ter uma estrutura de custos de produção. geralmente essas estruturas de custos de produção são várias. nós daqui para frente, nesse exemplo, e nos produtos que foram considerados no bioma, nós vamos considerar o custo operacional, ou seja, simplesmente os custos variáveis, ou seja, todas aquelas que significam desembolso imediato por parte do produtor. Feito a estrutura de custos, nós temos que ter os coeficientes técnicos. Essa é outra dificuldade. Tem muitas espécies florestais que nós temos que ter um domínio dos coeficientes técnicos. E quando consideramos algumas outras espécies de uso múltiplo ou nativas, a carência de coeficientes técnicos é grande. Também nós temos que considerar, então, os rendimentos e os preços, para juntar isso e someter a uma análise financeira, através de uma montagem de fluxo de caixa. Bom, então, o fluxo de caixa do sistema, do estudo de caixa, que nós estamos fazendo, então, no ano zero, nós temos como receita, no ano zero, nós temos como receita a venda da soja. Essa é a entrada. Agora, como custo, nós temos o cultivo da soja, o custo de cultivo da soja, nós temos o custo de implantação do componente arbóreo, se é no caso e eucalipto. Então, esses são custos que têm que ser determinados e começamos a organizar nosso fluxo de caixa aqui. Então, no ano zero, nós temos essas receitas e temos esse custo. No seguinte ano, nós temos a venda da soja também, novamente, na segunda safra da soja, nós temos a venda da soja e, como custo, ainda temos o cultivo da soja e a manutenção do componente arbóreo, de eucalipto. Representa isso em termos de custo. No ano seguinte, nós já não temos mais custo de soja, já tiramos a soja. Por quê? Porque nós vamos começar a entrar com a pastagem. Nesse projeto, vai começar a entrar com a pastagem. Somente, então, não temos custo. Nós não temos receita no ano dois, mas continuamos com custo. manutenção do eucalipto e formação da pastagem. Então, nós temos o custo de manutenção do eucalipto e a formação de pastagem. Aí tem esses valores que são referentes ao ano de 2009. Mas, é só para mostrar o processo de organização das informações. No ano três, nós temos já as arrobas vendidas dos gados que foram entrados no ano anterior. Se formou a pastagem, já introduziu o gado. Então, nós temos as receitas de arrobas, de carne, e temos como custo ainda manutenção de eucalipto, adquisição de novilhas, insumos, mão de obra. E tem outros insumos que a gente não coloca ali, mas que existem. Então, mas são quantificados, então, entre as saídas e entradas. E assim sucessivamente vai do quarto, quinto, até o décimo terceiro ano que é proposto o projeto. Então, uma vida útil de 14 anos. Então, feito isso aí, no ano 14, então, nós temos ainda como receitas arrobas, temos manutenção de eucalipto como custo, aquisição de insumos para de bovinos, para infraestrutura da parte de pecuária, etc. E também temos a venda de madeira já para energia no décimo quarto ano, onde vemos que realmente depois da primeira poda da manutenção da rebrota, já no ano 14, estamos cortando a rebrota e representando isso de receita. Então, aí nós temos uma organização de saídas e entradas, de receitas e custos. Feito isso, essas entradas e esses valores são organizados dessa forma. Ou seja, nós temos todos os dinheiros que tivemos de receitas no ano 1, no ano 0, no ano 1, vimos que no ano 2 não tem receita nenhuma, aí dá o total, no caso de 36 mil das entradas. E as saídas têm um total de 18 mil reais. A diferença é 18 mil reais, ou seja, nós temos um investimento, um gasto de 36 mil e um retorno de 18 mil reais. Ou seja, a diferença já considerando os custos. Isso nos está indicando de que um investimento que nós gastamos 36 mil reais, nós temos com um lucro, um retorno de 18 mil reais. Atualizado através de uma taxa de atratividade do mercado, com o tempo que é elevado, se aplicam as fórmulas do VPL, de TIR, aí nós consideramos, obtemos os indicadores econômicos. Então, esse projeto, espero que tenha sido claro essa introdução do fluxo de informações, o fluxo de custos, para depois utilizar os instrumentos da VPL, que é uma fórmula que se aplica imediatamente no computador, no Excel, eles nos mostram que nós temos um VPL, depois de 14 anos, temos um retorno de quase 8 mil reais. Se vocês lembram na imagem anterior, nós tivemos um gasto de 36 mil para ter um retorno de 18, e a VPL me está dizendo que eu vou ter um retorno de quase 8 mil reais. O que é isso? Então, ele está dizendo que eu tenho, eu tenho realmente vantagens de implantar esse projeto. Ou seja, está me dando um VPL positivo, maior que zero, consequentemente, está indicando que eu tenho vantagem, tenho vantagem econômica em implantar esse projeto. Com relação ao TIR, que foi considerado uma taxa de juros de 10%, ele me está dizendo que minha taxa de juros, o percentual que eu tenho é 22% quase do TIR. Está me dizendo que eu estou ganhando quase 10% a mais do que eu estaria, esse dinheiro estaria colocando no mercado. E se considerar a taxa de poupança, por exemplo, o rendimento de poupança, que é 6, 6 e pouco por cento, o ganho da implantação desse projeto é 22%. Realmente, é bastante atrativo. E com relação ao ciclo completo, ou seja, em quantos anos eu retorno, eu consigo o retorno de investimento através do Payback a partir do sétimo ano. Ou seja, é um investimento que eu vou ter um retorno a partir do sétimo ano. mas, esse também é uma informação que apresentamos aqui, de que nós podemos realmente, esse retorno econômico pode ser antes. Já vimos que podemos plantar sorra, cultivos anuais no meio das linhas das entrelinhas do eucalipto, podemos ter receitas nessas entrelinhas para depois implantar as pastagens. E todas essas receitas realmente vão contribuir na implantação da pastagem, vão contribuir na implantação do componente florestal na propriedade. Bom, até aqui, então, nós estamos apresentando uma sequência de informações e chegando de uma forma mais visual que se torne realmente aplicativo e que desperte de que nós temos realmente que controlar, nós temos que avaliar, nós temos que anotar, fazer as anotações de tudo que nós temos como receita e de tudo que nós temos como custos. Então, na próxima continuidade da aula, nós vamos apresentar alguns custos de investimento de produtos da biodiversidade do cegado e alguns indicadores de retorno econômico. Então, era isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.